E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Torneio de Campeões Eu sou o João Paulo e é um vídeo falando sobre a atualização do jogo As notas de atualização, foram consertados alguns bugs aí E trouxeram a segunda temática do Homem-Aranha Trazendo outros personagens, outros vilões para o torneio, outros campeões para o torneio E a gente está podendo conferir aí a tela inicial Bem interessante o Dr. Octopus e o Duende Verde são os destaques dessa atualização Outros campeões também do núcleo como o Rino, o Electro e o Venom estão aparecendo aí E o Abutre, que foi da última atualização Tela de carregamento aí, com o Dr. Octopus Bem interessante Se eu não me engano ele vai ser tecnológico Ele e o Duende Verde Então mais campeões aí tecnológicos A gente vê que as luzes aqui de trás também foram modificadas Deixa eu ver aqui se teve mais alguma atualização aqui A missão de 30 dias, no caso 27 dias A gente tem aqui as recompensas O iniciante, basicamente eles só colocaram os títulos novos São as mesmas recompensas O que eu vou fazer é o Heróico Só para vocês terem uma ideia normal, né O campeão vai ser o Venom O Heróico aqui O Heróico e o Mestre aqui me interessam Os cristais aí, os fragmentos de cristais 4 E os fragmentos de cristal 5 E o Mestre 1 A gente tem aí um cata 4 básico E as 10 Essas características aí de 4 e de 5 Outra novidade pessoal que eu achei bem interessante É esse calendário aí de agosto Com várias premiações interessantes aí A começar por esses fragmentos de cristal 5 aí Ao longo do mês, né No final aí de cada semana aí você vai receber Fragmentos de cristal 5, né Totalizando aí 5 mil Bem interessante, bem tranquilo aí De pegar, só logar e fazer a festa Aí o Alpha, o Alpha, né O Alpha 1, tranquilo Muita gente pega Mas para quem é iniciante É interessante, é uma chance a mais Eu lembro que era muito difícil conseguir Alpha Outra novidade pessoal Vai ser a Nebulosa aí Como campeão de destaque aí desse mês, né Você vai garantir aí um cristal Ou de 3 ou de 4 Vamos ver se a gente tira ela de 4 aí Eu acho meio difícil Mas vamos tentar, né E por último É um Kata 4 Básico, bem interessante Eles estão dando muita chance Para as pessoas conseguirem E é bem legal que eles colocaram Um cristal de login também, né Mais uma possibilidade aí De você garantir o seu Kata 4 aí Básico Outra novidade pessoal Aqui na conta aí Fazendo parte das atualizações aí Desse mês de agosto É a implementação aí do cristal diário Do não colecionado, né Consegui aí derrotar o colecionador Dia primeiro Ainda vou soltar o vídeo Falando sobre isso E como eu derrotei ele Quais heróis Ou com qual herói eu fiz Né Mas O que eu posso dizer É que ele é bem apelãozinho Então realmente não é para qualquer um mesmo Derrotar o colecionador Cara é bem Bem difícil mesmo E aí a mensagem aqui Eu recebendo aqui o primeiro Cristal de não colecionado Espero que você esteja aproveitando Os que se juntaram aos nossos colecionados Agora receberam o cristal É um dia de agradecimento Blá 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 Aí vamos lá E ele estabelece aí quais são As premiações, né Que é o que é importante Esse cristal de 4 horas Será substituído pelo cristal gratuito Do não colecionado Ele ainda conterá reviver De níveis 1 e 2 Mas receberá um pequeno aumento Em ouro e refis de energia pequenos Ok A poção de saúde de nível 1 Foi substituída por uma poção Poção de saúde de nível 3 Foi uma pequena melhoria mas foi boa, interessante o nível dos campeões de quem terminou essa missão do não colecionava do capítulo do lato 5, capítulo 2 um refil daquele já não compensa, 250 de vida não faz sentido você ter, então é interessante que eles pegaram e aumentaram outra mudança aqui pessoal é no cristal de arena obtido a partir daquelas fichas que você ganha fazendo arena eu não vou substituir esse aqui mas vou adicionar um novo cristal de arena do não colecionado que custará 10 mil fichas de batalha legal ouro, unidades e energia estarão como o preço 5 vezes mas sofrerá uma mudança importante o justiceiro de 3 estrelas será removido e a chance de receber um justiceiro de 4 estrelas aumentará enormemente e o justiceiro de 5 estrelas foi adicionado interessante gente até que enfim o justiceiro aparece como campeão destacado desse cristal de 5 estrelas e até que enfim vai ser removido de 3 e a gente vai ter oportunidade de receber o de 4 e ainda bem então que eu não fiz a arena do justiceiro porque aí tipo vai dar pra vai ser mais fácil de receber ele e tal provavelmente vai ser a mesma chance do de 3 estrelas então vai ser impossível pegar o de 5 mas é isso aí estes dois cristais serão adicionados dia 16 de agosto beleza e você precisará ter o título não colecionado derrotando o colecionador beleza e é importante que você tenha um nível 40 ou mais legal finalmente lembrei que alguns dos meus menos honráveis recrutadores podem tentar conquistar o quinto ato com trapaças nefárias saiba que qualquer tentativa de trapaça fará com que você perca a minha gratidão e que seja expulso para sempre dos não colecionados perdendo todos os benefícios recompensas que possam aparecer no futuro isso aí é um aviso aos hackers aos espertinhos que tentam com alguma trapaça conseguir os prêmios esse prêmio de cristal melhorado então vou obter aqui cristal diário do não colecionado então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre a atualização lembrando que as notas vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem está em inglês e espanhol retirado do site do trucos essa página maravilhosa que a gente tem sobre o jogo então é isso deixe seu like se gostou e não está inscrito se inscreve no canal beleza eu vou ficando por aqui um abraço a todos e valeu e valeu e valeu e valeu